A 13 de maio na cova da Iria No céu aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Há três pastorinhos cercada de luz Visita Maria, Mãe e Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A Mãe vem pedir constante oração Pois só de Jesus nos vem a salvação Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Da Gréste a Zinheira a Virgem falou E aos três a Senhora tranquilos deixou Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Então da Senhora o nome indagaram Do céu a Mãe interna bem claro escutaram Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Se o mundo quiser desde a guerra livrar Fazer penitência de tanto pecar Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria A Virgem lhes manda o terço rezar Afim de alcançarem da guerra o fim dar Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Com estes cuidados a Mãe amorosa Do céu vem os filhos salvar carinhosa Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Amém